Fílvia, a mamãe precisa ir. Vai ficar tudo bem. Olha só, a Barbie vai ficar com você. Eu já tô atrasada. Tem que ir. Tchau, querida. Oh, ela tá tão triste. Mas ela ainda não sabe que a babá da noite vai cuidar dela. E que luz ofuscante é essa? Oh, a babá do dia também veio pra festa. Oi, gente. Tchau, querida. Isso não pode acontecer. Eu vou dar um jeito nisso pra você. A Barbie ficou incrível. Olha só que vestido lindo. Obrigada, babá do dia. Que seja. Finalmente. Hora da descarta. Caramba! Tá transbordando. O que foi? Que droga. Tá entupido. Credo, que nojo. Hum, já sei. É só pegar uma estrela lá no céu. E observar o seu poder oculto. Pelo menos eu tentei. Isso não dá certo. Babá do dia, olha o que aconteceu. O vaso tá entupido. Tenho que dar um jeito nisso. Vou usar o meu cajado pra desentupi-lo. Olha, parece que funcionou. Uau! Oba! Obrigada, babá do dia. De nada, querida. Ah, ela tá com o nariz escorrendo. Me ajuda. Ah, um segundo. Vou usar esse confete pra tampar o seu nariz ranhoso. Já que eu tenho muitos, vou colocar bastante só pra garantir. Ah! O que tá acontecendo? Isso são confetes? O nariz dela tá inchado. Por que você encheu o nariz dela com doces? Eu resolvi o problema. Você só piorou as coisas. Olha só. Precisamos de uma solução urgente. Ups. É a sua vez. Já sei. Você sabia que as flores têm poling? Elas fazem você espirrar. Ops! Agora meu nariz tá livre. Obrigada, babá do dia. Como as abelhas podem resistir a flores tão lindas. Cuidado com as abelhas. Que cheiro gostoso. Nossa, esse pote de mel parece tão gostoso. Eu vou provar um pouquinho. Oh, não! Ah! 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 Uma abelha picou sua língua. Ah, eu preciso tirar o ferrão. Esse alicate vai ajudar. Eita! Ela vai acabar arrancando a língua inteira. Faça alguma coisa, babá do dia. Ah! Ai, tá quente! As borboletas estão trazendo o kit de primeiros socorros da babá do dia. É um dispositivo de sucção. Super seguro e eficaz. Ah, você é a melhor babá do dia. E eu... A cama está imunda. E agora sabemos o porquê. Ela tá pulando em cima da cama com os pés sujos. Quê? Eu é que não vou limpar esses lençóis. Mas os seus pés estão sujos e precisam de limpeza. Ah! Tem pensar! Eu vou te pegar! Ah! Não! A babá do dia não tá acreditando no que vê. Você também? E dá isso aqui! Cai fora! Precisamos de alguma coisa melhor. Um par de botas com espuma. Uau! Que legal! Agora, coloque seus pés sujos dentro da bota e deixe-os de molho. E eles ficarão limpinhos. Assim? Funcionou! As limpas e cheirosos. Adorei! Obrigada, babá do dia. Que delícia! Um bolo pro dia e pra noite. Eu vou cortar uma fatia só pra mim. Cuidado com essa vaca! Quê? Ah! Não! Para! Não é assim que se faz. Mas, babá! Que tal o machado? Quer tentar? Sério? Por que não? Vá em frente! É todo seu. Uau! Ah! Ah! Meu Deus! Tenho que salvá-la! O machado virou uma faca de plástico. Quê? Nem é a piada? Ah! Tudo bem! Ela consegue fatiar o bolo? Tente! É só fazer isso com muito cuidado! Agora, você pode comer uma fatia desse bolo delicioso! Caramba! O armário é mal-assombrado! O armário é mal-assombrado! Não é assim que se faz! Docinho! Não, não, não! Vai embora, monstro! Já sei! Vou precisar de um pouco de magia do dia! Tcharam! Uma luminária do dia! Vai! Dá uma olhada! Ah! Uau! Uma luminária mágica! Ela vai te proteger durante a noite! Turma bem! Uau! Elas fizeram um túnel com copos de papel! Legal! Quanta meleca! Quê? Atchim! Cuidado! Isso é inaceitável! Eu perdi alguma coisa? Ah, não! Você não tá nada bem! Deixa eu ver! Já sei! Vou te dar um remédio! Segure a colher! Vamos precisar dela! Pra ficar mais divertido, vou colocar o remédio dentro do túnel! E você pode pegá-lo com a colher! Uau! Que delícia! Oba! Já me sinto bem melhor! Ah! Que ótimo! Eu tô com tanta fome! O que você quer? Ah! Deixa comigo! Você vai adorar essa massinha! Vou colocar um tempero especial! Eu não vou comer isso! Você quer que eu coma isso? Você não tá com fome? Então é só comer! O que tá acontecendo? O que é isso? Eu tô com fome! É pra já! Uau! Patinhas de morango! E uma panqueca de banana com mirtilos saborosos! Prontinho! Ah! Que delícia! Ficou incrível, babá do dia! A minha receita era bem melhor! A Lucy tá brincando com a sua bola! Eu vou te pegar! E aí, galera! Oh, não! Ufa! Já sei! Vou colocar essa cadeira bem aqui! Bem pensado, babá! Eu preciso dessa cadeira pra colocar as minhas pernas! Tô chegando! Ai! Ai, que barulho é esse? O quê? Por que essa cadeira tá aqui? Eu tinha colocado da porta! Ah, tanto faz! Inacreditável! Já sei! Um curativo pra você! Obrigada! Vou colocar esse trava-porta! E nunca mais ela vai machucar o dedo! Segurece em primeiro lugar! Jeans rasgado! Maneiro! Babá, eu tô com fome! De novo? Oba! Comida! Ok! Cereais e leite! O quê? Acabou? Então, Coca-Cola! Vamos colocar tudo! Pega aí! Hora do lanche! Hum! Que cheiro bom! Quê? De jeito nenhum! Como é que você pode fazer isso? E daí? Ela tá com fome! Você chama isso de comida? Então come você! Claro! Aqui estão algumas frutas! Não! Hum! Fruta ninja! Fatiando tudo! Hum! Hum! Frutas deliciosas! E fatiadas! Hum! Eu não consigo alcançar! Ah, não! Machuquei meu joelho! Mas o que que é isso? É só um arranhão! Credo! Sangue! Ainda bem que eu tenho esse kit de primeiros socorros! Ahá! Um chiclete! Espera um pouquinho! Preciso mastigar um pouco! Olha! Prontinho! Não! Coloca um curativo, sua boba! Você nunca ouviu falar nisso? Como é que eu ia saber? Eu não perco tempo com bobagens! Ah, não! Um monstro! Tem um monstro debaixo da minha cama! Meu bebezinho! Fica calma! Vamos nos livrar disso agora mesmo! Que tal uma lanterna? Os monstros odeiam uma luz brilhante! Mas quem tá parecendo um monstro é você! Eu tô com medo! Oh! Por que não funcionou? Ah! Uma arma anti-monstro! Veja só! Bam! 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 Agora é a sua vez! Bam! 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 Eles foram embora! Que legal! Não fui não! Não! Sou eu, sua medrosa! Ei! Atira no monstro! Bam! 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 Ah! Ai! 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 Não! Eu tô derretendo! Oba! Que legal! Oi, amor! Eu tô morrendo de saudade! Eu também, querida! Vamos ouvir uma banda de rock hoje à noite? Sim! Que tal o Nickelback, hein? Hã? Então, eu assisti aquele filme ontem e foi simplesmente o melhor! Você é a melhor! Não! Você que é! Oba! Chuva de sucrilhos! Então, cara! Que foi? Eu tô com fome! Desculpa, problemas técnicos! Espera! Quê? Cadê o cereal? Tá em toda a parte! Que bagunça é essa? Ai, relaxa, garota! Já chega! Basta usar uma tigela anti-derramamento! Legal! E você? Limpa! Mas por que eu? Bem, você tem que fazer alguma coisa por aqui, né? Isso é meu! Não, é meu! Alguém parece um bebezão! Que droga! Que babá malvada! Meu piruleto! Oh, não! Não come isso! Eu sei de algo bem melhor! Vamos fazer um picolé! Basta colocar o palito aqui! Colocar um pouco de suco de laranja! E levar pro congelador! Hora de um lanchinho saudável! Pra você, não! Pra você, não! Ai! Você é malvado! Aproveite! Ah! Água! Que meleca enorme! Eu tô com fome! Me dá comida! Tá! Peraí! Pega! Come essas batatas fritas aqui! Dá pra aproveitar! Hum! Não! Não, 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 não! É hora de fatiar! Batatas fritas pro lixo! Ah! Ei! Hora da maçã! Fatiando bem! Batatas fritas frescas e saudáveis! Delícia! Aqui vou eu! Eu prefiro um cheeseburger mofado! Hambúrguer de maçã, queridinha! Quê? Que nojo! Vamos botar pra quebrar! Limpando todo o lixo! Nossa! O que que é isso? E se eu colocar o garfo aqui? Ai! Que cheiro é esse? Oh, meu Deus! Você tá bem? Você não pode fazer isso! É muito perigoso! Olha só essas tampas de segurança pra tomadas! Não dá pra colocar! Ótimo! Eu não consigo alcançar minha pasta de dente! Ai, garota! Larga de moleza! Na minha escova de dente, por favor! Claro, garota! Exagerou um pouco, será? Tem muito! É isso aí! Festa da pasta de dente! Beleza! Beleza! Vem bastante pra um mês! Falou, garota! Tá bom! A mamãe vai limpar! Que droga é essa? Quem derramou toda essa pasta de dente? Eu não sei! Eu vou dar um jeito nisso! Bem melhor assim, né? Mas o que que eu vou fazer? Ah! Um dispensador de pasta de dente! Basta empurrar a escova de dente lá dentro! E você terá a quantidade certa! Não tô nem aqui! Esqueceu alguma coisa? Eu o quê? Pode começar! É! Isso aí! Droga! Você quer brincar comigo? Por favor! Brinca com seu óculos, tá? Pega! Se diverte aí! Babá! Eu tô voando! Nossa! Quanta destruição! Babá! Olha! Eu tô voando! Caramba! Para com isso! O que que você fez? Me deixa aqui! Ok! Nada de pânico! Eu resolvo! Ai! Ai! Mas o que que foi? Um tornado virtual passou por aqui! Eu me cortei! Pobre bebezão! Use fita adesiva nas luvas! Assim é fácil e seguro de pegar os cacos! Viu só? Não é legal? Pronto! Já chega de coisas quebradas! Plástico bolha é a solução! Vou começar com essa guitarra aqui! Agora sua guitarra tá bem a salvo! Que loucura! A segurança começa em casa! O esmalte preto é o favorito da Gina! Eu me machuquei! Pobrecinha! Já sei! Vou enrolar o seu dedo com essa vantagem! Problema resolvido! Mas ainda tá doendo! Por que você está chorando? Olha o meu dedo! Uma sopa! Deixa comigo! Eu posso sugá-la com essa seringa! Oba! Bandagem inútil! Pega isso de volta! Ei! O que tem no meu rosto? Não vai embora! Volta aqui! Me ajuda! A Lucy tá dormindo tranquilamente! Calma! Eu tô aqui! O que foi? Já sei! Você pode usar esse pega-fantasma! Olha só esse monstro coberto de papel higiênico! Era a Gina esse tempo todo! Nós a percamos! Perfeito pra ela! A Gina tá colocando mais piercing! Por isso, ela não viu quando o pirulito da Lucy caiu debaixo do sofá! Eu pego pra você! Valeu! Ora! Você não pode comer essa bola de poeira! Mas eu tenho a solução! Basta colocar isso em volta do seu pescoço! Assim não cai! É perfeito! E esse aqui tá tudo sujo! Já sei o que fazer! As costas da Gina são o lugar perfeito pra ele! O que é isso? Não consigo alcançar! Apenas mais um acessório empoeirado! Nossa! Que difícil! Acabou o papel? Cheiro! Preciso de papel higiênico! Usa sua camiseta suja! Tocorro! Emergência! Riley! Me ajuda! Que cheiro horrível é esse? Preciso de uma máscara! Agora eu vou usar esse aromatizador de ar! Uau! Que demais! Eu também tenho esse bidê portátil! Uau! Uma maneira fácil e divertida de se limpar! Valeu, Riley! Agora eu preciso cortar a Gina! Oi, Gina! Oi! Não tá funcionando! Acho que eu vou ter que arrastar! Olha só o rosto da Lucy! Tá cheio de espinhas! Preciso de ajuda! O que que houve? Isso! Já sei! Podemos raspá-las com esse barbeador! Não! Tá bom! Podemos limpar o seu rosto com essa escova! Parada! Não, não, não! Olha só! Um brinquedo pra estourar espinhas! Isso parece divertido! Eu vou colocar um curativo nas suas espinhas! Agora é só esperar! Não! Elas subiram! Que tédio! Ei! O que é isso? Ah! Tô cheia de espinhas! O que eu vou fazer? Calma! Estou raspado! Não! Não! A Gina comeu toda a Nutella! Não sobrou nada pra mim! Aaaaaaah! O que aconteceu? Olha! Ela comeu tudo! Que egoísta! Mas eu tenho uma ideia! Basta colocar um pouco de leite dentro do pote de Nutella e agitar! Agora vamos adicionar um pouco de chantilly por cima! E um canudo super chique! Pega! Experimenta! Perfeito! Que bom! A Gina tá comendo mais chocolate! Hora de trocar por uma pimenta! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, tá ardendo! Socorro! Boa lição! A Gina tá tentando fazer com que a Lucy coma vegetais! Por isso amarrou ela na cadeira! Usando uma camiseta! Não é assim que se faz! Vou tirar essa camiseta! Agora! Pode comer essas frutas! Credo! Não! Quer experimentar essa camiseta? Eu não vou desistir! Embalagens de doces! O disfarce perfeito para as uvas! Bem pensado, Riley! Eu trouxe alguns doces! Aaaaaaah! Que gostoso! Ah, qual é? A Lucy tá brincando quietinha! Mas a Gina tem outra coisa em mente! Uma cobra falsa? Ai, meu Deus! Uma cobra! Socorro! A gente me ajuda, por favor! Aaaaaaah! Ei! O que houve? Calma! Deixa eu pegar isso! Viu só? É falsa! Você tava gravando! Gravando! Ridículo! Espera! Já sei! Acho que é hora da vingança! Gina! Meu Deus! Uma aranha! Eu odeio aranhas! Tire isso de mim! Todo mundo tem medo de alguma coisa! Um percevejo? Eu vou pregar a saia da Gina no sofá! Eu atendo! Caramba! Cadê minha saia? Fica calma, Gina! Faz alguma coisa! Ok! E dá aqui a sua camisa! A Riley usou a camisa pra fazer uma nova saia pra Gina! Terminire! Perfeito! Agora podemos relaxar e assistir ao cabunço! Feliz aniversário, Lucy! E a Gina tá aprontando! Shhh! Ela soprou as velas da Lucy! Hahaha! Eu sou muito engraçada! Droga! Pega! Pode comer o bolo todo! É isso que você merece! Você quer guerra? Você vai ter guerra! Meninas! Sem brigas! Eu tenho uma ideia melhor! Torta na cara com chantilly! Parece super legal! A Riley ficou com o rosto cheio de chantilly! Agora é a vez da Lucy! Opa! Vocês são muito divertidas! Hora de fazer uma selfie! A Lucy tá derramando o brindão pela casa toda! Ufa! Cuidado, Gina! Sua bagunceira! Agora você vai me pagar! Espera! Não faz isso! Já sei! Use isso aqui! Uma tigela especial que nunca derrama! Que legal! Olha só como a Lucy tá feliz com a sua nova tigela! Sempre tem uma solução pra tudo! Jogar videogame é viciante! Ei! Vamos jogar um outro! Não! Tá bom! E que tal o Rainbow Friends? Não! Quê? E a Barbie? É legal, né? Não! Já sei! Vou colocar um cadeado nesse plug! Ei! A Riley trancou o plug! E ela engoliu a chave! Boa sorte, meninas! Ih, pai! Ih, não deu! Deixa eu tentar com esse alfinete! Droga! Não adianta! Ei! Vamos jogar Twister! Nossa! Que divertido! Sim! Eu gostei! Brincar com Legos é muito legal! Esmagá-los também! Meu Lego! Ai! 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 Agora eu tô com raiva! Vou te ensinar uma lição! Quero ver você se soltar! Vem, Lucy! Me ajuda! Vamos rolar ela! Elas usaram você pra coletar todos os Legos, né? Eu derramei sorvete na minha roupa! Gina! Preciso de uma camiseta linda! Não, não precisa! Basta cortar essas partes sujas e dar uma cara nova pra sua camiseta! Que modelo diferente! Que modelo diferente! O que é isso? Mata! Não mesmo! Tira isso, Lucy! Não é alvo, Riley! Eu não consigo ver! Vai com calma! É hora do show! Vamos fazer algum fashion de verdade! E eu também! Que looks legais! Pobre Gina! Ainda no escuro! Você tá desenhando o rosto da Gina? Ela desenhou no meu rosto! E em toda a sala também! O quê? O que houve? Foi a Lucy! Oh, eu sinto muito! Ei, Lucy! Para! Você não pode fazer isso! Por quê? Você não pode desenhar nas coisas! Mas... Pode desenhar aqui! Um pedaço de papelão com um rosto! Olha só! E com essa esponja! Você pode limpar tudo! Vem! Experimenta! Muito bem! Hora de ajudar a Gina! Com o plástico filme! Ei, Gina! O que foi agora? Deixa eu colocar esse plástico no seu rosto! Valem bem! Valeu! E aí, Kaboomers! Estão se divertindo? O que vocês acharam do nosso vídeo? Se vocês tiverem algumas ideias e dicas para compartilhar com a gente, então é só deixar o seu comentário abaixo, porque nós adoramos ler todas as suas histórias incríveis! Se você curtiu o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Kaboom Energy para mais histórias hilárias como essa! Ah, e aproveita porque nós fizemos uma seleção super engraçada dos melhores erros de gravação! Para a gente, eles são a cereja do bolo! Então fiquem ligadinhos e nos vemos logo mais!